Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 9 de janeiro. O título de hoje é Clareza. Leitura bíblica, Zacarias capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Versículo chave. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Deus sempre foi muito claro ao enviar mensagens ao seu povo. Ele não brinca de enigmas com aqueles a quem deseja comunicar seus planos. Na visão recebida por Zacarias, encontramos uma expressão que denota isso. Eu lhe mostrarei quem são. Deus não tem qualquer interesse em confundir o seu povo, mesmo quando sua mensagem é dura. Antes, quer ser ouvido e compreendido, para que justamente assim seus ouvintes possam satisfazê-lo e viver de maneira mais digna neste mundo. O próprio Jesus, às vezes, utilizava parábolas para comunicar seu ensino de forma efetiva. É certo que essas ilustrações, muitas vezes, confundiam aqueles que não criam nele, mas, por outro lado, sempre encontravam eco no íntimo de seus reais destinatários. Zacarias é um interlocutor interessado na mensagem. Ele questiona, quer compreender, saber mais a respeito de algo que, no primeiro momento, lhe é estranho. Pela graça de Deus, o mensageiro fornece a explicação para que o profeta, compreendendo, conseguisse transmitir a profecia ao povo, levando-lhes a advertência necessária e, com ela, a oportunidade de arrependimento e redirecionamento da vida. Sim, ainda hoje, Deus quer se comunicar com quem nele crê. Porém, é necessário que tais pessoas, à semelhança de Zacarias, se interessem em compreender o que o Senhor comunica nas Escrituras Sagradas. Isso só acontece quando nos debruçamos sobre elas, com o coração disponível e a mente interessada em aprender, compreender e, especialmente, aplicar a vontade do Senhor em nossas vidas. Assim, pela iluminação do Espírito Santo, nos será mostrado aquilo que carecemos entender. O Espírito Santo esclarece a mensagem de Deus a quem se interessa por ela e se dedica a aprendê-la. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br Acesse o nosso site www.nambi.br 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 Obrigado.